Um amor inexplicável, algo grandioso, não existe nada mais sincero. Quando nasce um filho, nasce também uma mãe. A Assistência Social da Maternidade em Novo e Burgo promoveu um café da manhã em comemoração ao Dia das Mães. Mamães internadas e as que fazem o pré-natal puderam viver uma manhã emocionante com seus filhos. Foi uma surpresa de faltar palavras para descrever este momento tão marcante. Esperava essa homenagem hoje? Não, não. Como é que está o coraçãozinho? Está bem animado, feliz, porque todo mundo que faz isso, foi uma parte grande deles fazer, foi muito bom, eu gostei muito. Gostou dessa homenagem hoje aqui na maternidade? Linda, né? Muito linda. Linda demais. Esperava? Não, não esperava, porque acertou muito isso, né? Muito bonita. Olha, para a gente que vem lutando por muita dificuldade, a gente sabe a situação que está passando no município, é muito importante. Hoje a gente está vendo todas as nossas mães fraternizando com a gente, né? O evento foi todo feito através da ação social, o pessoal ajudando a gente, se disponibilizou e graças a Deus a gente conseguiu fazer um café da manhã muito bom hoje. Da onde surgiu essa ideia? Olha, essa ideia veio com a gente desde dezembro, que a gente fez no Natal da ação social, e veio a oportunidade também de fazer um dia das mães também. E toda data comemorativa, a maternidade vai estar em prol disso, para fazer uma humanização, trazer essas mães junto a gente. A homenagem contou com o coral infantil da Igreja Batista do Prado, ministrada pelo pastor Josué Ebenezer. Aquele dia em que eu nasci de você, o vale seja Deus, porque você é minha. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abre os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é seu dia, quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. O diretor administrativo da maternidade, Bruno Luiz, ficou emocionado. Sim, me emocionei até porque a gente sabe que mãe, todos nós, é uma data muito importante, as mães são presentes de Deus, enfim. E a gente conviver com isso aqui todo dia, a gente vê que o futuro da cidade literalmente nasce aqui. Então, assim, me emocionei porque eu vejo o trabalho dos funcionários da maternidade que fazem de tudo. Desde a chegada do paciente aqui, da paciente aqui, até a saída, são super bem tratadas, com carinho, com acolhimento, que eu acho que é essencial, enfim. E eu vejo que os funcionários daqui realmente merecem serem muito reconhecidos pelo que fazem. Porque se não fossem eles, meus amigos, vou lhe dizer algo. O que eu já disse, me emocionei dizer, que eles aqui fazem muita diferença. O diretor-geral da maternidade, Romil Taô, falou da importância desta homenagem ao Dia das Mães. Desse evento hoje, se traduz como a importância da mãe. Aqui, nasce a vida. A maternidade Nova Friburgo se sente muito honrada de estar presente nessa comemoração do Dia das Mães. Haja vista que mãe tem um significado tão bonito, tão grandioso, tão divino. E a maternidade gostaria imenso de estar junto dessa comemoração com as mães que estão aqui representadas. Não só as internadas, mas aquelas que já estão com seus bebezinhos no colo. Isso é salutar, isso é lindo, isso é maravilhoso. É divino, repito. Você ter condições de comemorar o Dia das Mães num ambiente tão saudável, tão bonito e tão fraterno como esse que nós temos aqui. E quem também esteve prestigiando o evento foi o vereador de Nova Friburgo, Sérgio Loubak. Além de apoiar, não conseguiu segurar a emoção. É verdade aproveitar a oportunidade para parabenizar a Assistência Social da Maternidade, que organizou essa linda manhã, né? Toda a direção, também o corpo clínico, aos funcionários da maternidade. Desse dia tão importante, né? Que é o Dia das Mães. E nada representa melhor a mãe do que a maternidade, né? Que é esse momento único na vida das mulheres. Só elas têm esse privilégio, nós não temos. Então, parabenizar a toda a direção, também o secretário de Saúde, Cristiano Guenin, uma iniciativa maravilhosa. E que venha o mais, né? Porque isso você motiva a equipe, você cuida bem dos pacientes, fica todo... Nesse momento, houve a pregação do pastor Josué Benézia, da Igreja Batista do Prado. Então, um momento maravilhoso. Hoje, ainda na quinta, mas já apontando para o domingo, ao Dia das Mães, quero aproveitar a sua audiência, a audiência da TV Loal. Mandar um grande abraço a todas as mães de Friburgo, de toda a região, nesse ser único, né? Porque as mães, elas são privilegiadas, realmente. Tudo que temos, tudo que somos e tudo aquilo que podemos ser. Porque um dia, tivemos uma mãe que nos amamentou, nos cuidou, nos deu carinho, nos deu atenção. Então, um grande abraço a todas as mamães de Friburgo, de toda a região. E um fato curioso, nessa homenagem, aqui no Salão da Maternidade, que de oito recém-nascidos, sete são meninas. Você vê que as mulheres estão dominando o mundo mesmo, são futuras mamães, com certeza, né? É a vida se renovando a cada instante. Nada melhor do que mulheres no mundo, no bom sentido, obviamente, porque as mulheres, elas têm um potencial de trabalho muito grande. Só foram as mulheres que cuidaram da gente. Foram a minha mãe, obviamente, meu pai também, mas 24 horas por dia, minha mãe tomando conta de mim. E aqui você tem esse exemplo. O que nós temos aqui são mulheres que se traduzem no trabalho, como esposa, como mãe, enfim. Mulher, ela tem um up muito grande. A mulher sempre tem que ser engrandecida. Nós não vivemos sem essas mulheres que norteiam a nossa vida na realidade. Nós estamos aqui para começar. Legenda Adriana Zanotto